É isso aí pessoal do nosso canal, como todas as cidades a gente vê um descaso aqui em Poço Redondo, praças abandonadas, ruas não pavimentadas É de doer né, coração, a gente sabe que os municípios recebem dinheiro para isso, para poder pavimentar sua cidade E ali cheio de mato, ó, cheio de mato, aqui não é pavimentada, como vocês estão vendo, ó E a feira é bem ali viu, mas não é pavimentada, várias ruas, a praça que tem o nome com a estalta de Frei Damião, também não é pavimentada Tá abandonada né, cheio de mato, toda abandonada, então isso é de muitos cantos viu Então é isso pessoal, encerrando o vídeo aqui pra vocês, na cidade de Poço Redondo A gente sabe que os administradores tem que cuidar da cidade, né, porque a cidade tem uma boa arrecadação E é necessário, é bom para que a cidade venha a crescer e prosperar cada vez mais, tá bom? Curta o nosso canal, compartilhe, se inscreva, deixe seu like A gente vem trazendo aqui uma crítica, mas é uma crítica construtiva né Que cada um possa pegar a sua parte e fazer o que é melhor Aqui a cidade, é uma cidade até bonita, mas só tem duas praças ou três bonitas E uma coisa que eu vi ali, eu fiquei impressionante ali, porque não cuidam bem da cidade E é necessário que cuidem bem da cidade, né, você vê ali ó, uma fonte luminosa ali ó Ali onde tem a estátua, né, mas aí só isso mesmo O resto é... tem um local ali perto da feira ali que é horrível Feio de doer Então, a gente pede aos gestores que cuidem das suas cidades O que vocês ganham pra isso Pra cuidar da cidade, pra trazer qualidade de vida para o seu povo Poço Redondo é uma cidade pequena Tem uma arrecadação boa, muito boa Viu? Então é isso, valeu a todos pessoal Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau